...do patinete. Sim, tivemos uma ocorrência registrada no momento de um atropelamento de uma pessoa com patinete. Ô, pegou! Isso é Avenida Tiradentes aqui em Maringá. A faixa de pedestre do lado de lá, a pessoa tá cruzando do lado de cá, tá vendo ali, ó? E ali o caminhão tá parado, respeitando lá a faixa de pedestre da frente. Os veículos tão passando e a pessoa não viu, porque o caminhão tava tampando e, de repente, surgiu a pessoa com o patinete e o atropelamento aconteceu. Tô mostrando a imagem aqui do momento da batida, passo os detalhes. É Avenida Tiradentes mesmo, tô vendo pelas árvores no canteiro central. É Avenida Tiradentes, J. Júnior? Sim, é sim. Sim, esquina com a Silva Jardim, viu, salsicha aqui da região da Zona 5, já... Mas no centro, né? No centro da cidade de Maringá. Aconteceu durante a manhã da última quarta-feira esse acidente. Essa mulher, ela foi socorrida com ferimentos leves para moderados, apesar da imagem impressionante, né? Ela teve muita sorte. E foi isso que você disse. O detalhe apurado pela polícia ali naquele ponto é que ela tava fazendo a travessia da Avenida Tiradentes fora da faixa de pedestre. E o motorista, né? Ao perceber o caminhão parado, ele tentou sair, né? Pela esquerda, não conseguiu observar a tempo de parar a aproximação da vítima que foi então atingida e lançada ao chão. Pessoal que anda de patinete, tem que prestar atenção. Vocês estão com um veículo, porque o patinete é um veículo, e vocês têm que também respeitar as leis de trânsito, entendeu? No caso, ali o caminhão tava parado, que tinha o congestionamento do lado de cá, e o motorista do carro não percebeu, e o acidente aconteceu. O do patinete tem que ficar ligeiro, porque vocês estão no risco de acidente também. E falando em acidente, tivemos um outro acidente violento ontem à noite, na área central aqui da cidade de Maringá. Várias viaturas, o Corpo de Bombeiros, o SAMU... Várias viaturas, o SAMU...